O Departamento de Justiça dos Estados Unidos respondeu nesta sexta-feira a uma acusação feita pelo presidente Lula em um discurso na quinta-feira. Sem apresentar provas, Lula acusou juízes e procuradores da Operação Lava Jato de serem subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em uma espécie de complô para prejudicar a Petrobras. Tudo o que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns juízes deste país, alguns procuradores deste país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Consultado pela Metrópolis, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se recusou a responder diretamente às alegações do presidente Lula. Apesar de não responder diretamente às alegações, a porta-voz do órgão enviou uma cópia do acordo entre a Petrobras e a Justiça Americana e sugere a leitura dos fatos narrados no documento. O documento mostra de forma detalhada como funcionava o esquema de corrupção envolvendo a estatal, políticos, empreiteiras e partidos. Um dos maiores casos de corrupção citados no documento envolve justamente a refinaria de Abreu Lima, onde Lula fez as acusações contra o Departamento de Justiça.